Galera do canal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte Eu estou na fila de espera do Aeroporto Internacional de Guarulhos Olha o avião passando, tá? Desde as 5h40 da manhã Até agora não chamou, tá? Eu vim aqui para fazer esse vídeo, para mostrar para vocês que não compensa Meu carro está aqui atrás, esse vermelho, ó E tem um detalhe aqui, gente, ó Tem o passageiro fantasma, tá? É aquele passageiro que fantasma, é o seguinte Você está na fila de espera, já está próximo de ser chamado O que acontece? O cara lá do terminal de desembarque Chama você Tá difícil, tá difícil Chama, tá difícil, amigão Tá difícil, né? Tá difícil, tá feio, tá feio Valeu Entendeu? Olha, a galera chama você lá, que é o passageiro fantasma Chama você lá, você aceita Você vai lá buscar, chega lá, o cara cancela Entendeu? Aconteceu 4 vezes com um amigo meu E a plataforma bloqueou ele Ele está bloqueado, ou seja, ele não pode vir no aeroporto mais Acredito nisso? Então, pessoal, tome cuidado com o passageiro fantasma, tá? Chama você lá no terminal Você está na fila de espera Você chega lá e é bloqueado Ele te cancela a tua corrida Cancelou Se você fizer isso 4 vezes Não é culpa tua A plataforma vai te bloquear, tá? Então, galera, não venho pra cá Não compensa, tá? Eu não vou falar o nome da plataforma que eu trabalho Porque não pode Mas dá um liga aqui, ó Todo mundo esperando aqui, ó Ali é a entrada Tá bom? Toda hora Pós o avião Mas, ó Você tem ideia Eu cheguei 5,40 Eu cheguei 5,40 E eu estava com 115 UB na minha frente Agora tem 25 E a previsão é sair daqui lá pra meio-dia, galera Não compensa, tá? Não vem pra cá Eu vim fazer esse vídeo aqui Tá? Mais uma vez E vou explicar mais uma vez a respeito do passageiro fantasma Quando você está próximo de ser chamado Ele vai lá e te chama Você aceita Quando chega lá O passageiro fantasma cancela Você já pede a sua vez na fila Se fizer isso 4 vezes com você Você é bloqueado Você não pode vir mais no aeroporto internacional de Guarulho Porque você foi bloqueado, tá, galera? Então toma cuidado Além de você esperar pra caramba Perder o seu tempo Você vai correr esse risco Se inscreve no canal Dá aquele like Compartilha o meu vídeo Porque eu acho que esse vídeo aí vai ajudar muita gente, tá? Você que tinha dúvida aqui A respeito da fila de espera aqui do terminal Do aeroporto internacional de Guarulho Eu acho que eu tirei as suas dúvidas agora, tá? Se inscreve no canal E dá aquele like Tudo bem, galera? Isso aí Boa sorte, amigo Mais um cidadão saindo lá pra uma viagem, tá? Até o próximo vídeo, galera Se inscreve no canal E dá aquele like Um abraço a todos